Ai meu pescoço, peguei você no pulo também, eu tenho a certeza que você tem esse hábito de mexer no celular e tá ficando com o pescocinho pra frente? Então nesse vídeo eu vou te mostrar 4 exercícios pra você corrigir essa corcundinha do seu pescoço. Então vem comigo! Saudações a todos, bem-vindo ao canal da FisioPrev com Guilherme Stelbrink e você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. Já confira se é inscrito ou inscrita antes da gente iniciar o nosso vídeo aqui, pois eu tenho a certeza que eu peguei você no pulo e você está ficando com o pescocinho pra frente, com aquela corcundinha e muitas vezes fica com dor também na cervical. Me conta aqui se está acontecendo isso com você. Tem dor e já tá ficando corcundinho? Quer melhorar isso? Te ensinar, como eu falei, na prática os 4 exercícios. E você não pode perder o nosso quarto e último exercício, pois a somatória de todos eles é o que vai te dar resultado. Então, a primeira coisa que eu falo é ajustar. Não adianta só pensar no exercício. A gente tem que ajustar igual vocês viram na capa do vídeo. Não adianta você fazer o exercício e continuar com o pescocinho assim. Então, a primeira coisa quando for usar o celular, sempre tenta os ombros relaxados aqui e ajustar a posição. Não fica assim não. Você fica muito tempo. Assim vai causar dor e problema aqui. Hélia de disco, protusão, pode afetar o membro superior, seu ombro, pode dar formigamento, fraqueza. Então, se conscientize, porque é uma tecnologia bem-vinda. Mas se você usar de maneira inadequada, vai te causar problema. O primeiro exercício, para a gente parar aqui só de falar de teoria, acredito que vocês saibam disso, mas não põe em prática, né? A gente vai precisar de uma bolinha. Eu até peguei a bolinha da minha cachorra aqui, ó. E aí, ó, bolinha de tênis ou a bolinha de cachorro. E aí, a gente vai massagear a nossa região da cervical. Vou mostrar para você na prática. Ó, já posicionado aqui com a sua bolinha. Se não tiver bolinha de tênis, pega um limão, uma laranja, enrola na meia e dá o seu jeito aí. Pois isso aqui vai te ajudar muito a aliviar a pressão aqui da região cervical. Então, a gente vai localizar na base aqui, ó, do lado direito. E aí, você vai deitar sobre a bolinha. E aí, vai fazer pequenos círculos. Eu acho que alguma cachorra ouviu e está procurando a bolinha dela. Vem a outra aqui, ó. Ô, like, você quer essa bolinha? Você quer essa bolinha? Eu peguei a bolinha dela emprestada. Pegou de volta. A like aqui e a pitu são famosas aqui, né, like? Vamos devolver aqui, ó. Dá aqui, dá aqui, dá aqui. Dá, dá, dá aqui. Dá, dá. Vamos buscar, vai. Aqui, ó. Coloca aqui. E vai fazer o outro lado durante mais um minuto. E aí, você faz a massagem. Na região da base, vai perceber que é bem dolorido. Mas, depois eu te devolvo, eu prometo, tá? Vou prender a cachorrada e vou mostrar o exercício certinho. Só para descontrair aqui, ó. Eu peguei a bolinha lá. Começou latir, ficou toda alvoroçada, né, garota? Solta, solta. Isso aqui alivia a tensão. Vai buscar, vai, vai. Vamos lá. Agora, de volta lá ao exercício. A cachorrada, eu falei para lá que ia ficar lá quietinha para a gente voltar aqui, ó. Está babada ainda. E a gente vai fazer, ó, pequenos círculos. Na região, você pode também mover a cabeça lentamente para um lado e para o outro, ó. Durante aqui, ó, um minuto cada lado. Vai procurando os pontos doloridos. Pode mover a bolinha para um lado, para o outro. E você vai perceber que a sua cabeça vai começar a soltar aquele peso, aquela sensação de tensão. E aí, você faz a mesma coisa do outro lado. Começa na base aqui da cabeça, ó. Tem um ossinho aqui, o hospital, que é a nuca, né? E é a região que acumula bastante tensão pelo nosso pescoço ficar para frente. E aí, você vai massageando, vai descendo. E aí, você realiza um minuto cada lado. Pode ficar mais tempo para você perceber que ainda está dolorido. Mas eu já percebi que soltou bastante ali a tensão que acumula do pescocinho ficar para frente. Então, a gente soltou. Agora, a gente já vai para o nosso segundo exercício. Esse segundo exercício é um movimento de retração da cervical. Eu vou colocar a mão no meu queixo aqui. Como a cabeça tende a ficar assim, você vai reposicionar ela aqui, ó. Segura dois segundos lá atrás, ó. Não é força, tá? Para frente e volta. Ó, um movimento para frente. Chama retração cervical com uma leve carga. E aí, você vai mobilizando. É uma técnica de descompressão de nervos aqui. É uma técnica que eu ensino no programa Coluna Blindada. Que é um protocolo de três semanas para você descomprimir o seu disco. Então, tem o passo a passo, a evolução. Esses três protocolos vão te ajudar a aliviar os sintomas de dor, dor irradiada, fraqueza, aquele formigamento. Então, se você está apresentando esses sintomas, esse é um dos exercícios que eu ensino lá. E aqui, você está tendo de forma gratuita. E aí, eu já mereço o like, né? Mereço o like. Explode o botão do like, pois a gente já está na metade dos exercícios. E você não pode sair. Fica até o último exercício. Quantas vezes você realiza um movimento de retração? Dez vezes. E aí, você repete durante duas séries, ok? Após a massagem ali da cervical. Agora, a gente vai descer aqui e vai trabalhar o tórax. E aí, você vai ficar aqui, de frente para o sofá, para a sua cadeira. E aí, você posiciona aí, qualquer coisa. Você pode colocar um travesseiro para proteger o seu joelho. E aí, você toma uma distância aqui do seu sofá. Preocupe com a altura aqui, certo? Você vai colocar suas duas mãos lá na frente. Abaixar e segurar aqui durante um minuto. Associando bem a respiração. Vai sentir puxar bem aqui, ó. Debaixo da axila. O músculo grande dorsal. E aí, você vai perceber que vai dar mais alívio ainda para a sua cervical. E aí, para voltar, retorna lentamente. E aí, você permanece nessa posição durante um minuto, ok? Dá uma descansada, pode dar uma espreguiçada com o braço lá para cima. Respirou. Tracionou, porque daí a gente abre espaço entre a coluna. Abriu esse espaço, já soltou mais ainda o ombro. E aí, a gente vai fazer a nossa segunda série. Pode aumentar um pouquinho a intensidade, colocando agora o polegar para cima, ó. E aí, abaixa bem a cabeça. Pode relaxar bem os ombros. A cabeça pode deixar um pouquinho relaxada. Não fica com o pescoço tenso. E permaneça mais durante um minuto nessa posição. E aí, para voltar, é a mesma coisa. Desenrolando a coluna. E aí, levantou. Já o nosso último exercício que eu falei, que era um dos principais. Adianta só você alongar o músculo. Você precisa, sim, agora ativar a musculatura. E você vai só colocar as suas duas mãos aqui na nuca. E aí, a gente vai fazer força com a cabeça para trás. E a mão vai fazer força para frente. Só que vai ficar na posição neutra aqui, ó. Imagina que a orelha tem que estar na direção do ombro. E aí, você vai fazer força para trás durante cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Inspira. Força. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Olha a coluna como que está alinhada. Não vai para ficar assim, ó. Arqueadinha a coluna. Alinhado. Força. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Força. 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 Não deixa o queixo levantar. Queixo para baixo. E força. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Durante dez vezes. Força. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Força. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais duas vezes. Força. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Mais uma força. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai sentir cansar lá atrás do pescoço. É normal. Não se preocupe. Só que aqui, eu já aliviei lá na frente a tensão. Já trabalhamos a torácica. E já soltamos os pontos de tensão. E agora é o momento de ativar esse músculo. Ok? E aí você pode repetir esse exercício duas vezes também. Lógico que você tem que combinar os quatro que eu fiz. Além de você corrigir a postura no dia a dia. Não adianta ficar, você está sentado utilizando o seu celular. E ficar arqueadinho para frente. Igual um caracol. Né? Precisa sempre se policiar. Tentar ir se autocorrigindo. Se conscientizar. Porque isso ajuda muito a você combater esses vícios de postura. E se fez sentido para você, agora, se eu mereci um like. Se você não deu ainda, explore esse botão do like. E você pode fazer duas vezes por semana essa sequência. Eu tenho a certeza que já vai melhorar e muito o seu pescocinho para frente. E deixa nos comentários aqui o que você achou. Te ajudou? Aliviou? Beleza? Vou ficar muito feliz. E se quiser fazer parte do programa Coluna Blindada, o link está fixado lá no primeiro comentário. Será um prazer tê-lo como meu aluno ou a minha aluna. Então, ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.